e aí meus amigos do canal graças a deus ao céu como está bonito foi uma chuva muito boa essa noite deu uma chuva a noite toda chovendo graças a deus aquele período de calor foi embora e agora eu vou mostrar pra vocês é um pouco aqui não é uma dica vou estar fornecendo o ovo para minhas aves vou mostrar como é que se faz bem prático rápido e fácil então vou mostrar aqui pra vocês como é que eu faço aqui para fornecer para minhas aves então meus amigos não tem não tem segredo não tem segredo pega o ovo como vocês podem ver cozido eu geralmente gosto de fornecer na parte da manhã agora já é em volta de umas três horas da tarde é tem muito não tem o que se fazer é as aves ama comer o ovo cozido gosta de milho verde então assim não tem muito segredo você pode estar fazendo isso aqui lá dentro de casa num pratinho é machucando o ovo todinho dentro de um pratinho para depois o ovo está fazendo essa mistura como vocês podem ver você machuca o ovo bem e essa dica aqui também eu vou deixar para aqueles que têm dúvida na hora de estar fornecendo as frutas e alguma coisa assim que o periquito muitas vezes na questão que o periquito ele não gosta de comer aquilo às vezes a questão da do costume você nunca forneceu para a ave então ela fica meio cirmada com com aquilo então você quer fornecer uma maçã não vou falar que 100% vai dar certo lembrando que eu já falei isso que todas as aves ela tem um instinto diferente das outras a de vocês pode gostar a minha não mas só assim você pode fazer essa tentativa que é geralmente quando eu compro aves novas ou quero estar introduzindo alguma alimentação nas minhas aves eu costumo fazer fazer essa dica inicial então assim a ave nunca comeu uma maçã vamos supor que esse pedaço é uma maçã então assim ela nunca comeu uma maçã o que é que você vai fazer você tem alpiste ou tem o país então o que é que você faz você vai pega sua maçã e o que é que você faz você mela ela todinha você mela todinha assim ó com a semente por que porque essa essas aves ela já está ela já ela é só acostumada com esse tipo de semente então assim você mela todinha eu acho que com a maçã uma maçã seria mais fácil de grudar pronto você gruda desse jeito e vai estar fornecendo no seu viveiro a maçã uma banana coberta de semente porque isso daqui vai ser tipo um chamativo é um atrativo para que sua ave venha é pegar sem medo então você mela todinha assim com as sementes e fornecem o seu viveiro então aqui embora preparar é essa essa é meio que uma ração lembrando que o ovo você só pode fornecer é durante o dia ea tarde final de tarde vinha você tem que retirar não se pode deixar o que tem um vilá 0 nenhum tipo de alimento na verdade nenhum tipo de alimento é você pode deixar é de um dia para o outro se alimento que se for alimento que ele ele fica azedo então eu aconselho que não permita isso e toda vez você retire é no final do dia você retira a sobra e joga fora porque ela fica azedo aqui eu vou botar um pouquinho da ração de bananinha só pra tá tô com pouca ração aqui então aqui ó faz essa farofada aqui ó e faz essa farofada a farofa fica bem nutritiva pra java é uma mistura bem é boa quando eu colocar ali vocês vão ver e elas não vão rejeitar eu vou botar eu vou botar até um pouquinho aqui para minhas calopsita dividir que os periquitês não vão comer tudo então assim ó você espalha bem tá uma mistura bem legal então bora fornecer para calopsita aqui aqui tá um pouco sujo é já varri já passei um pano mas a chuva vem vai volta e é uma chuva oxe olha lá calopsita pedindo comida bem grandona e ainda pedindo comida essa menorzinha ali do lado que tá aqui ó essa menorzinha ela ela não desenvolveu bem não é pequena não tá voando acho que saiu muito cedo do ninho então bora fornecer aqui o alimento botei aqui vocês estão vendo tá um pouco com certeza molhada daqui foi porque elas tomaram banho vou até tirar o pote da água que ela toma banho molha tudo e como é um pedaço que é madeira o piso dela é começa a ficar desse jeito fica molhado daqui um daqui algum tempo eu vou ter que trocar esse piso dele já tá ficando é a madeira tá ficando podre porque elas tomam banho molha a madeira e ele tá ainda bem que eu coloquei nesse daqui eu coloquei tela na parte de baixo do viveiro como vocês podem ver calopsita é aceita bem ó e como eu falo para vocês é uma ração bem nutritiva é fornecer o ovo elas aceitam bem mesma coisa os periquitos vou dar um pause aqui por tá fornecendo para os periquitos também pronto meus amigos fornecido também para os periquitos a ração tá aí só basta o primeiro descer aquela velha dica quando o primeiro descer os demais vem atrás ó preste atenção já veio um e chegou os demais atrás ali tá as calopsita será que gosta é uma ração muito boa o ovo ajuda bastante as aves até bom tá ali pedindo comida ainda ó minhas aves tudo é novona ainda mas tá aí ó tudo saudável graças a deus periquita aqui ó eu acabei misturando novamente na criação a verdinha estava com sarna mas o padela aqui ó coloquei de volta o viveiro menor tá aqui ao lado não tem nenhuma ave vou deixar ele justamente para eu voltar comprando aí acho que duas fêmeas vou deixar em quarentena aqui então já foi pensado a chuva foi tão grande vocês podem ver ó chuva de vento derrubou algumas galhas do pé ainda bem que a chuva veio boa mesmo tava bastante quente aqui na região e é isso meus amigos vocês podem ver ó criação aceita bem lembrando agora as três horas quando for umas cinco horas da tarde se sobrar que eu acho meio difícil eu vou ter que retirar porque o ovo ele fica azedo então alimentar faz mal para as suas aves e é isso vocês podem ver uma ração bem simples só coloquei o país um pouquinho da ração bananinha e um ovo cozido é é uma alimentação simples mas que acaba nutrindo as aves não teve não segredo seja eu acabei de fazer com a mão só não tem dificuldade nisso vocês podem ver que as aves aceitam aceita bem e lembrando esqueci de falar para vocês acabei perdendo esses dias aquela fêmea que tava com a cócula dela bem inchada e eu tenho quase certeza que era um tumor é pela questão não tinha gordura é na parte de baixo você andei pesquisando sobre o assunto não tinha gordura por isso por viver é espaçoso para estar se exercitando então eu elimina a questão de gordura na parte da coaco e só liga como se fosse um tumor eu digo isso porque eu apertei eu senti que só ouvi aquele inchaço então eu tenho quase certeza que que era um tumor e aquela ave eu já tinha assim eu só tava aguardando o dia dela partir a mesma coisa aconteceu com o símbolo da do início da minha criação que era aquele macho azul clarinho ele tinha mais de seis anos aqui comigo foi a primeira ave que eu dei início na criação e acabou é falecendo esses dias aí para trás acho que foi sábado e no sábado eu perdi um na sexta que foi a fêmea e perdi no sábado é o macho foi no sábado é eu fui no sábado que eu perdi a fêmea e no domingo macho não me recordo mas acabei perdendo essas duas aves era duas aves que eu já tinha uma noção assim eu pude esperar qualquer momento acontecer então assim não não me surpreendeu o macho ele já tirou o que tinha para dar já era mais de seis anos então assim para periquita é considerado uma idade bem bem avançada é aqui praticamente eu só tenho um eu acho que da criação agora a mais velha que eu e agora eu tenho é os dois filhos dele que ele deixou esse azul e o que está lá embaixo com outro com a fêmea que eu separei que estou tentando cruzar eles então eles dois são é os mais velhos da criação agora esse azulzinho e o irmão dele e tem uma fêmea também aqui que ela também ela já tem uma certa idade eu não sei se esse aqui tá de costa essa daqui se eu não me engano ela tá até colocando ovos se eu não me engano já tá com os dois ovos na caixa então é agora assumiu a parte da idade ali está o periquita coisa mais linda o pai dando comida a seu ferro eu acredito que seja uma fêmea bem grandona e ainda se alimentando através do pai graças a deus criaram bem os filhos aí só o mais novinho ali que eu ainda não sei se vai escapar ainda tá peladinho esse daqui ó é o famoso chicó como eu batizei e fica aí sobe e desce sozinho não sei se vai escapar e agora com esse frio não vejo os pais assim ele tá comendo sozinho não sei mas espero que que eu esteja aqui o meu escape tá aí ó anda pão lá eu acredito que seja só o frio mesmo que tá aqui vou ver se essa noite eu coloco ele na caixinha para dormir e é isso meus amigos periquitam acabando aí de comer é um é uma alimentação bem bem simples de se fazer gastos também é simples não é muito gasto com isso, sim, e teve uma galera que estava me cobrando para falar se pode fornecer arroz para os periquitos, eu vou até aproveitar, deixando a deixa aí, que eu já vi alguns canais, e até mesmo no canal do meu parceiro, Criando para o Robin, até quem puder se inscrever no canal dele, eu aconselho, se inscreve lá, ajuda o nosso amigo aí, então assim, lembrando que a questão da alimentação, eu tenho um ponto de vista, ele tem outro ponto de vista, outro criador tem outro ponto de vista, então assim, eu tenho o meu jeito de fornecer, não vai ser, eu acho que igual, eu andei, eu olhei assim o vídeo que ele fez por alto, não tem um, é, o meu método assim, eu já, vocês podem ver, se vocês abrirem esse saco de rações, que vem vários tipos de rações, entre país, vem, vem cimento de girassol, vem a torbolinha colorida, é, vem um monte de coisa, entre outras rações aí, vocês podem ver, que durante, é, se você catar os grãos, nela vai ter arroz, e lá, é, os fabricantes, eles fornecem o arroz pras aves, ele cru, que eu não sei o porquê, não vejo nenhum aves, nem calopsita, nem periquito, comendo esse tipo de arroz cru, aqui eu forneço, foi um criador que me ensinou, o, o, o ex-dono, é, dessa calopsita aqui, da cinza e da branquinha tá chocando, ele me aconselhou a tá fornecendo o arroz, é, uma vez na semana, tirando como ovo, ele fornece durante a semana, é, uma vez na, uma a duas vezes na semana, e tirando no fim do dia, lembrando que o arroz sem sal, sem tempero algum, cozinhou o arroz só com a água, forneceu pra sua água, final da tarde, você tira, não deixa de um dia pro outro, você tira, no final da tarde, a mesma coisa que eu fiz com o ovo, daqui pra cinco, cinco, seis horas, não comer, eu retiro, jogo fora, então assim, a mesma coisa, o arroz, é, não foi, não foi, é, eu que criei esse método, foi justamente eu conversando com o ex-dono das calopsitas, eu percebi que ele fornecia o ovo, tanto é que eu aconselhei, é, essa questão do ovo, que assim, a gente usa mais troca de experiências, é, eu aconselhei a ele, é, que ele tava deixando o ovo, e eu vi aquele ovo meio verde, meio que uma do dia pro outro, ele fica um ovo podre, então eu aconselhei a ele não deixar, atirar o ovo no final da tarde, justamente porque o ovo azelha, a mesma coisa ele me ensinou do arroz, eu vi na, na criação do calopsita, ele fornecendo arroz, e até questionei se podia, ele disse que é muito bom, é muito bom o arroz, para a nutrição até do filhote, é, então assim, tem uns que são contra, tem outros que são a favor, eu não vejo nada demais, se você fornecendo o arroz sem tempero algum, sem sal, sem nada, de um dia, é, fornecer durante o dia, a tarde, final de tardinha, você tirar, então, a mesma coisa é do pão, o pão francês, alguns, é, criticam por fornecer o pão por causa do fermento, outros já são a favor, é, falam até que ajudam no desenvolvimento dos filhotes, e eu sou a favor, eu forneço aqui, as vezes eu boto o pão molhado no leite, é, uso leite de pacote, misturado que é fraco, é, com água, só água, o leite, molho o pão e forneço as minhas aves, as vezes forneço o pão seco, eu forneço o pão só molhado com água, então assim, eu, 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 eu forneço de vários modelos, de vários modos, lembrando que sem excesso, claro, se eu pegar, é, fornecer o pão aqui com água molhada em a papa, durante uma semana, essas asas vão adquirir uma diarreia, por quê? Porque o pão já tô, além de ter o fermento, ele tem o líquido, que é a água que eu tô molhando, então essas asas vão começar a fazer cocô molho, só aquela água, por isso que eu digo a vocês, nada em excesso, porque a única coisa que você pode dar em excesso são as sementes, e lembrando, mas, pra isso, e ao piso, o quimento de girassol tem que ter um controle, porque ela, é, dá uma gordura, é, nas suas aves, e é basicamente isso, não tem segredo, então a questão do arroz, eu vou tá fazendo um vídeo aí, é, bem direitinho, informativo, mostrando como é fornecido aqui, e mostrando as aves comendo tranquilo, e é isso, então, lembrando, quem puder se inscreve aí no canal do nosso amigo, tirando pro Robin, é um parceiro aí do canal, a gente já fez uma parceria aí no passado, mas não custa nada, é, tá divulgando o canal, é, é um carinha aí que tá também na luta aí, igual, eu estou aqui, tentando atingir minhas metas, minhas metas, então, ele tá em busca dos mil inscritos, então, quem puder se inscrever no canal dele, é, não combinei nada com ele, mas, não custa nada tá fazendo essa parceria assim, eu não tenho essa briga com outros canais, atrás, assim, é, tá criticando, derrubando o trabalho do outro, como eu falei, cada um tem seu método, a gente tem que respeitar, se você acha que o meu método é bom pra, pra sua criação, você segue, se você acha que o meu método não é correto, então não segue, agora assim, a gente precisa ter o respeito, é, como eu tenho respeito com os outros canais, tem coisas que eu não concordo, mas também não vou criticar, nem derrubar o trabalho do outro, então, a mesma coisa, é, que eu tô falando pra vocês, tem métodos que eu faço, não é obrigado você seguir, é, de acordo com o que eu falo, você pode tá melhorando, aí, na sua criação, o que eu tô falando aqui, você pode pegar, servir de exemplo, e você tá melhorando, e quem sabe vai dar certo, aqui as coisas, quando eu faço, eu pesquiso, eu, 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 eu coloco em prática, pra depois tá passando pra vocês, então é isso, meus amigos, vocês tão vendo aí que os periquitos já estão há um bom tempo, eu conversando, conversando, e os periquitos lá, ó, praticamente o ovo ali não existe, só tem a, os paixos, é, como eu falo pra vocês, o ovo é bem nutritivo pras aves, é, e é isso, é basicamente isso, acredito que quando bateu os 7 mil, eu vou rodar essa cidade atrás de duas aves, que eu tô soltando na minha criação, assim que bateu os 7 mil, eu compro essas duas fêmeas, e vou tá soltando aqui na minha criação, já, já percebi que tô precisando de algumas fêmeas, pra tá aumentando ainda mais minha criação, é, tem uma caixinha ali que já tá com dois ovos, a lejadinha também ainda tá chocando, ali já tem um filhotão que eu acho que essa semana deve tá saindo, não, vocês podem ver, grandão, todo empenado, já tá criando coragem, ó, a mãe dele praticamente deixou ele de lado, é, tá nessa, nessa outra caixa já deitada ela, e ali as outras aves vão lá e alimenta ele, ó lá, ó, não é nada dele essa aves aqui, ó, mas foi, tomou as dores da mãe e do pai que não tô alimentando, e ele vai lá e alimenta todo dia essa aves, a aves, então fiquei despreocupado, é, percebi isso aí, ó, ele alimenta a aves, não é o pai, não é a mãe, mas tá cuidando do filhote, justamente porque a mãe, é, tá deitando em outra caixa, ele vai lá e alimenta o filhote de boa, então meus amigos, pra não ficar grande o vídeo, tá aí, mais um vídeo aí, de dica, é, bem informativo, é, pra acabar de complementar meu vídeo, é, vocês que, como eu já expliquei, quer tá fornecendo uma banana, quer tá fornecendo uma maçã, então vocês melam, é, essa maçã, essa banana, justamente na, na semente, de, é, de paíço ou de alpiste, e acaba fornecendo pras suas aves, então é basicamente isso o vídeo, meus amigos, espero que gostem, quem não é inscrito, vem fazer parte da família GV, vem ajudar a gente a bater a meta dos 7 mil inscritos, quem já é inscrito, eu agradeço de coração por, tá seguindo e acompanhando sempre nossos vídeos aí na criação, e é basicamente isso, vem fazer parte da família, a cada dia, é, graças a Deus e a vocês que estão aceitando o meu trabalho, a gente tá chegando na meta aí dos 7 mil, e a cada dia que estamos crescendo aí, é, degrau por degrau, então é isso, só tenho a agradecer a Deus primeiramente e a vocês que estão me dando essa força, então, um abraço, fiquem com Deus, até o próximo vídeo.